Oi lindezas, tudo bom com vocês, amores? Acho que vocês vão reparar, tô num cenário diferente aqui Mas hoje não é tutorial, hoje não é dica de make Hoje eu tava num dia off, resolvi organizar, arrumar minhas coisas, higienizar minhas pincéis, minhas esponjinhas E eu descobri um produto, gente, potente e barato, apenas R$2,65, gente Eu sofria pra limpar essa esponjinha, olha aqui como tá limpinha, limpinha, gente É inacreditável, tá novinha de novo Eu sempre usava aquele Johnson líquido e sempre ficava resquisto de produto nas esponjas Nunca saía, aí acabava jogando fora e perdendo mais e mais esponjas E eu descobri esse produto, gente, e sai rapidinho, sai completamente A esponja fica novinha de novo E eu quero testar agora em pincel, eu não testei, não limpei meus pincéis Eu vou testar junto com vocês E eu quero ver se dá o mesmo resultado, se limpa por completo, que nem limpa as esponjas, tá bom? Agora, bora pro vídeo Gente, então vamos lá, já peguei todos os meus pincéis aqui Estão todos aqui As esponjas que eu preciso lavar ainda Pra vocês verem que não é mentira, olha aqui Tá o Johnson líquido, que eu já usei também, mas não deu o restado Ele limpa, mas não limpa o suficiente, não sai tudo O que eu vou usar, a descoberta, foi esse daqui É da Johnson também, só que é o glicerinado Isso é o que faz a diferença E ele é em barra E eu vou usar ele agora, fazer o teste pra vocês verem nos pincéis, pra ver se sai Gente, então vamos lá Eu peguei o auxílio desse materialzinho que você encontra em loja de cosméticos É super baratinho, tipo uma buchinha de silicone No I-99 você também encontra Então eu vou umedecer ela, molhar Aqui tá o sabonete glicerinado, que é o que eu vou usar Vou pegar um pincel, vou pegar esse daqui O de blush, que ele fica bem pigmentado Quando a gente usa bastante, ó, ele tem bastante produto Tô umedecendo Vou passar a ponta no sabonete Vamos ver se sai, gente Eu não sei ainda, não testei Ó, aparentemente, parece que tá saindo Olha isso, saiu por completo E eu sinto que as sedas ficam muito mais limpas do que com o líquido da Johnson E você vê que é da mesma marca, só que o potencial do produto acaba mudando Embarra de glicerinado é muito mais forte, limpa muito melhor Olha isso, tá branquinho E não tem resquício, que às vezes ficava com outro Resquício de produto na pontinha do pincel Limpou por completo Tô chocada Agora eu vou pegar outra esponja aqui Pra vocês verem que ela tá bem suja Eu vou fazer o teste pra vocês verem a limpa na esponja, tá? Vou umedecer bastante ela Ó, até ela crescer E vou passar, ó, esfregando a ponta que tem Vou indo parte por parte E aí você sempre aperta pra cima, ó Pra sair o excesso do produto Sempre pra cima E vai repetindo várias vezes Até sair por completo A maquiagem na esponja Gente, olha aqui Terminei de limpar essa Ficou limpinha, novinha de novo Olha isso Agora não jogarei mais fora as minhas esponjas Dá pra recuperar todas Agora vou terminar de limpar outros pincéis As outras esponjas e já volto Acabei de limpar o pincel de base Eu vim mostrar só esse pra vocês Porque a base, você sabe que impregna no pincel Fica aquele negócio duro com o tempo Conforme você vai usando E ela é um pouco mais difícil de tirar Então você sempre repete o processo Até tirar todo o produto E ele limpa por completo, gente O pincel de base pra mim é o mais difícil E tá ok Ele limpou bem Ó, amores Eu trouxe aqui no meu quarto Os pincéis pra vocês me ouvirem melhor Mas o certo é Deixar em lugar arejado Que bata vento, sol Pra ele secar naturalmente, tá? Mas eu vim mostrar pra vocês, ó Limpou direitinho Saiu todo o produto nos pincéis Ó, tá tudo limpinho Esses são os pincéis que eu mais uso Que eu precisava limpar agora, tá? Essa esponjinha limpou todo Saiu por completo Ai, tô tão feliz Não vou precisar jogar fora Dá pra reaproveitar bastante elas ainda E é isso, ó Resultado Fim deles todos limpos Amores Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da dica E uma observação Não se esqueça de esterilizar o pincel com alto Que logo depois que eu limpei Com o sabonete glicerenado Eu esterilizei todos os cabos dos pincéis Tá bom? Não se esqueça que isso é importante também Testem aí Depois me comentem aqui Se deu certo nos pincéis de vocês Tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau Tchau